Na noite dessa quinta-feira, na região de Ceilândia, próximo ao antigo Tático, segundo a empresa, o motorista da Marechal, ele conduziu o veículo e passou mal. Ele teve uma queda repetida de pressão e acabou perdendo o controle da direção do ônibus coletivo e, por consequência, esse veículo atingiu a parada de ônibus. Algumas pessoas estavam no local ali, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. O motorista recebeu o resgate necessário, o auxílio necessário. Segundo a empresa, passa bem, não sofreu nada, mas a empresa relatou também que abriu uma investigação interna para saber o que aconteceu de fato, os detalhes, até para tentar evitar um outro acidente como esse. Neste caso, sem vítima, mas o resultado poderia ter sido diferente. Ontem foi até divulgado que tinha sido um acidente, como o coletivo perdeu o ônibus e hoje a empresa já divulgou essa nota que não teve essa situação de perder o ônibus, que na realidade foi um mau súbito que esse motorista teve e que, por consequência, o veículo bateu nessa parada, o que causou ali um surso tremendo. Ontem a informação de que perdeu o freio, mas hoje a realidade do que aconteceu. Obrigado. Obrigado.